Sejam bem-vindos ao canal Mundo dos Dinossauros e hoje estamos aqui com esse pequeno filhote Bionic Giga. Vocês já conhecem muito bem ele, sei que vocês gostam muito, então eu resolvi trazer uma história com ele. Ele é o principal da história, mas se vocês querem saber realmente o que vai acontecer com a vida deste pequeno filhote Bionic Giga, deixa muito like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Aproveita e dê uma passadinha lá no meu canal oficial, o canal da Letty e o canal do Rodrigo e Switch. Todos os dias estamos trazendo vídeos novos pra vocês. Pra você que ainda não conhece o canal, vou deixar passando aí na tela o meu canal e o dele também. Sem mais delongas, vamos para a história. Olha, os meus pais me colocaram pra fora de casa já tem um tempinho e eu estou aqui só caminhando para encontrar um abrigo ou uma família que me aceite desse jeito. Eu sei que eu sou um Bionic Giga, não sou de carne e osso, mas eu sou uma criaturinha do bem. Eu não quero fazer mal a ninguém. Que cheiro é esse? Opa, o que é aquilo ali, Berg? Nossa, o que é aquilo ali na frente? Não me diga que é um grupo ou família de leões mazupiais. Nossa, cara! Só espero que eles não me ataquem. De qualquer forma, eu estou aqui de passagem, né? Só procurando um abrigo ou um amigo. Opa, eles não me atacaram! Que legal! Será que eu posso viver no meio deles? Será que eu posso... Nossa, cara! O que é isso? Eles estão fazendo canibalismo! Eles não estão me atacando! Será que eles me atacam? E... Tome! Eu sou muito forte! Com apenas... Ai, olha como eu sou forte! E... Tome aqui! E... Tome aqui! Consegui destruir! Nossa! Eu sou muito forte mesmo! Com apenas uma bocanhada, eu consigo derrubar leões mazupiais! Nossa, que legal! Mas, como eu não como carne, só passei por diversão ali mesmo! Porque eu fiquei com medo, né? Daquela família de leões mazupiais me atacarem de qualquer forma. Toda vez que eu passo em algum lugar, essas criaturas ficam me atacando. Eu nunca passei por aqui. Vamos ver o que tem aqui pela frente. Nossa, eu consegui caminhar um pouco aqui, mas eu estou conseguindo sentir o cheiro e aquela presença de criaturas diferentes. Mas o que será? Opa, estou vendo uma cauda ali... Eu não sei. Só que eu não vou ficar me aventurando. Aqui, nessa floresta, nessa parte da floresta, tem várias criaturas. Mas o que é isso, cara? Meu Deus do céu! Uma criatura que eu não conheço! Espera aí, deixa eu chegar mais perto. Parece que é espinossauros de fogo. Fire! E tem um ovo ali. Deixa eu perceber, deixa eu ver se o ovo são deles. Eita, Berg! Ai, ai, ai! Não, não, corre! Ai, eles jogaram fogo em mim! Ai! Saiam daqui! Saiam daqui! Ai! Nossa, estou pegando fogo! Socorro! Ai, eu acho que acabei me dando mal, cara. Não, eu vou enfrentar. Tome aqui, ó. Tome aqui. Meu Deus, espinos, paires. Ai, ai, nossa! Eu acho que eu não vou me dar bem aqui. Eu só queria ver o ovinho, cara. Por que vocês me atacaram? Ai, socorro! Ai, meu Deus do céu! Parece que estou acabando me dando mal. Mas eles estão ficando feridos. E eu estou queimando, cara. Ai, sai, socorro! Ai, meu Deus, eu estou queimando, eu estou queimando. Ele está fugindo. Ele está percebendo que ele está ferido. Mas eu estou queimando. Ai, meu Deus, cadê a água? Cadê a água? Ai, finalmente acabou. Cadê, cadê? Cadê o outro? É, vem ele atrás de mim. Eu vou conseguir destruir. Oxi! É o que, cara? Que você está fugindo? Volta aqui! Venha! Venha você, venha! Venha! Ai, nossa! Cara, fogo! Mais fogo! Eu vou conseguir destruir você! Agora você vem, né? Ah, toma aqui, ó! Isso! Falta pouco! Aê! Um já foi! Nossa, a cara está queimando muito! Eu preciso destruir logo esses Spino Fires. Meu Deus do céu! Vem aqui! Um, dois, três e... Aê! Falta pouco! Aê! Ai! Meu Deus do céu! E eles não morrem! Aí, agora vem chuva! Estou gostando! Aê! Consegui! Ai, água, 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 água! Peraí, peraí que a chuva vai conseguir apagar esse fogo aqui, essas chamas. Ai, nossa! Finalmente, cara! Agora eu vou embora! Ei! Ei, seu Bionic Giga! Onde você pensa que vai? Eu vi você matando os meus pais! Eu sou o filhotinho Spino Fires! Eu acabei de nascer! E eu vi você matando os meus pais! Por que você fez isso? E agora eu estou sem pai e sem mãe! Isso não é justo! Para onde é que eu vou agora? Estou sozinho, com fome! E você matou os meus pais! Não! Isso não é justo! Isso não é justo! Eu não aceito isso! Ai, meu Deus do céu! E agora? Ai, eu poderia enfrentar você, mas eu sei que, pelo visto, quando você enfrentou os meus pais, você acabou matando os dois de vez! E com certeza, se eu enfrentar você, você vai acabar me matando! E agora? O que é que eu vou fazer? O pequeno filhote Bionic Giga ficou surpreso, pois ele tinha esquecido do ovinho que o casal de Spino Fires deixaram e acabou chocando. E agora ele está sem saber o que fazer. Ele precisa cuidar do filhote, pois ele não vai deixar o filhote sozinho. Opa, filhote! Me desculpe! Eu tinha esquecido do ovo que era você! E você viu eu brigando com seus pais? Mas se você não sabe, os seus pais que começaram a me atacar. Eu simplesmente só fui ver o seu ovinho, que na verdade, antes de você nascer, e eles começaram a me atacar. Então, de qualquer forma, eu fui me defender e eles acabaram morrendo, porque eu sou o Bionic Giga e eu sou muito forte. Mas se você quiser vir comigo, eu vou proteger você e vou cuidar de você também. O pequeno filhote Firespinossauros não teve outra escolha. Então, teve que ir com o Bionic Giga, que agora está sendo seu inimigo, pois ele não vai perdoar o Bionic Giga por ter matado seus pais. Mas será que ele está armando algo contra o Bionic Giga? Pois ele precisa saber que o Bionic Giga é muito forte. Fazer o que, né? Eu não tenho pra onde ir mesmo. Agora não tenho pai nem mãe para me proteger. Eu vou ter que ficar sozinho, ou seja, vou ter que ficar com você, o meu inimigo, porque foi você que matou o meu pai. E isso eu não vou perdoar nunca. Ah, filhotinho, para de bobagem. Venha comigo, venha. Você não vai se arrepender. Eu sei que eu matei os seus pais, mas agora você não está mais sozinho. Você teve foi sorte, porque eu estou aqui para poder lhe proteger. Eu sei que eu fiz um erro, cometi um erro, em ter matado seus pais. Ah, se eu soubesse que seus pais tinham filhote, eu teria matado um e deixado o outro. Mas fazer o que? Foram eles que começaram, então eu não posso fazer nada. Ai, socorro, socorro. Tem um infernal, Giga, tentando me atacar aqui. Bionic, Giga, venha me salvar. Você falou que iria me proteger. Ai, ele está querendo me caçar. Ele rugiu em tempo de me engolir aqui. Socorro, socorro. Calma, filhote, eu vou lhe salvar. Eita, Berg. Calma, filhote. É o que, seu Giga? É o que você quer? Quem você pensa que é? Tome aqui. Ele é o Giga Infernal? Eita, Berg. Meu Deus do céu. Ai, o que eu estou fazendo? Filhote, vai para lá. Eu estou apenas lhe salvando, cara. E você está vindo atrapalhar? O poder do Infernal Giga é muito forte. Sai daí, filhote. Eita, Berg. Tomara que eu consiga derrotar esse Giga Infernal. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E eu vou conseguir. Eu prometi para o filhote Spino Fire que eu iria proteger ele. Aê, calma, filhote. Estamos quase lá, cara. Estamos quase lá. Vá para lá, filhote. O poder do Infernal Giga é muito forte. E você pode acabar inalando e acabar morrendo. Você apenas... Ele vai morrer. Mais uma. E ele caiu. Eita, Berg. Olha para isso. Aê. E aí você vem correndo, né, filhote? Está vendo? Eu prometi para você que eu iria proteger você. E eu consegui. Mas temos que tomar cuidado. Porque tem criaturas que eu possa não conseguir derrotar. E então, depois desse dia, o pequeno filhote Spino Fire ficou do lado do Bionic Giga. Ele percebeu que o Bionic Giga apenas se defende e não é malvado. Então, ele decidiu ser amigo do Bionic Giga e não armar algo contra ele para se vingar da morte dos seus pais. Pois agora, de qualquer forma, ele precisa ser amigo do Bionic e ficar sempre do lado dele. Pois futuramente ele pode precisar da ajuda do filhote Bionic Giga. E se vocês gostaram dessa história e querem a continuação, deixa muito like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Estamos rumos aos 100 mil também. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Eu quero ver todo mundo comentando. Hashtag, eu adoro as histórias da Letty. Que eu estarei dando o meu coraçãozinho. Até as próximas. E beijos. E beijos.